4 exercícios poderosos para um bumbum torneado, redondo e empinado. Veja como turbinar seus glúteos com apenas 8 minutos de treino por dia. Serão 4 exercícios fáceis e sem impacto que você poderá fazer em casa ou em qualquer lugar. E o melhor, você não vai precisar de equipamento algum. Treine glúteos pelo menos 3 vezes na semana, e inclua esse treino na sua rotina de exercícios. Aproveita e salva esse vídeo, compartilhe com alguém para não perdê-lo de vista. Ok? Porque ele é capaz de aumentar seus glúteos e deixá-los empinados e redondinhos em tempo recorde. Agora se prepare que vamos começar. Nós somos músculos e corpo definido, e você é dona do seu tempo. E você é uma rotina de exercícios. E você é uma rotina de exercícios. E você é uma rotina de exercícios. Maturel. 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 guidel. E você é uma rotina de exercícios. Tchau! 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 Fim do treino. Parabéns por chegar até aqui. E aí, cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você. Fique agora com um outro super treino.